Olá galera, beleza? Sou o Guto Maranhão, né? Hoje vou estar trazendo aqui a introdução e o solo do meio da música Seu Polícia, da dupla Zé Neto e Cristiano, beleza? Essa música eles gravaram no tom de Fá, galera, ó. A gente tá fazendo tudo do solo aqui em cima desse tom, beleza? Peço que se vocês gostarem do vídeo aí, que deixe seu like, né? E a galera que estiver aí pela internet, que encontrar meu canal, que se inscreva aí, né? Divulgue entre seus amigos aí. E vou estar passando esse solo aqui lento, né? E depois vou estar inserindo tablatura também, né? Pra que as pessoas às vezes tenham dificuldade de pegar ele aqui, lento, como eu faço. Mas aí eu vou estar pondo essa tablatura, beleza? E pra quem não lê a tablatura, eu faço lento, beleza? Fica aí a opção das duas coisas aí, beleza? Então vamos lá. Vou passar aqui primeiro a introdução, né? Passar lento aqui, bem devagar, ó. Primeiro eu vou fazer o solo e depois a gente volta explicando. Vai ficar aqui, ó. Primeiro, ó. Esse é o solinho de introdução. Agora vamos ao solo do meio da música. É parecido, mas tem uma diferencinha aí, beleza? Esse é o solinho de introdução. Então vamos começar. Vamos começar de introdução, né? Primeiro o solo, ó. Explicando ele aqui agora, né, ó. Um slide aqui, né, ó. Da terceira casa pra quinta, na corda sol, ó. Depois um aqui pra casa dez, ó. Ficando assim, ó. Depois volta e, ó. Ó, a cora da si e sol aqui, ó. Casa seis e sete, tá vendo, ó? Aí depois vem pra oito e nove, ó. E volta a mesma coisa, ó. E aqui você faz uma pestaninha aqui, ó. Bate si e sol, ó. Depois faz o hammer, o hammer on aqui nas duas, né, ó. Aí o outro hammer aqui, né, ó. Prende aqui, ó. Si e sol, né. Vai prender aqui, ó. E vai bater aqui, né, ó. Depois libera aqui e bate as duas aqui, ó. Ficando assim, né, ó. E aí tá concluído o solo, né, ó. Vamos iniciar aqui o primeiro, né, a introdução, ó. Tem um hammerzinho aqui, né, igual eu falei lá, ó. Vai puxar as duas aqui, ó. Aí vem aqui a mesma coisa, ó. Bate as duas aqui, né, ó. Repetindo o primeiro solo aqui, ó. Bate as duas aqui, ó. Bate as duas aqui, né. Vai não fazer isso aqui, ó. Você prende as duas aqui, né, ó. Prende as três e vai bater só em sol e em si, ó. Aí vai prender si e sol aqui de novo. Bate e martela aqui, ó. Bate elas mesmo que estão presas aqui, né, ó. Tem segredo não, bem tranquilo de solo. Vou repetir aqui pela última vez e a gente já passa lá pro segundo, beleza, ó. Agora vamos ao segundo solo, né. Então, o solo que tem no meio da música. Ele começa parecido com esse, mas tem uma diferencinha de algumas frases, né, finalizando. Pra finalizar, ó. Vamos lá, ó. Começando aqui, ó. Começando aqui, ó. Aqui você vai pegar si e sol, ó. Vai fazer um slide aqui, ó. Vai fazer um slide aqui, ó. Pra casa dez, ó. Dá cinco pra dez, ó. Tá vendo, ó. Pegando si e sol, aí bate e faz um slide pra dez, ó. Dá quinta pra décimo, ó. No mesmo formato, ó. Depois vem aqui, ó. Depois, ó. Mi e sol, né, sabe. Bem tranquilo de fazer, né. Você vê que o fraseado pro final do solo é diferente do primeiro. Vamos repetir ele aqui, ó. Até aqui é igual, né, ó. Aí, ó. Aqui já começa a diferenciar, ó. Aí, ó. Aí, ó. Bem tranquilo, né, ó. Aqui já começa a diferenciar, ó. Repetindo, ó. Repetindo, ó. É legal você fazer esse arrastado aqui pra desse efeito aqui, ó. Ó. E aí, ó. E aí E aí E aí Amém. 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 Fazer esse slide aqui para finalizar. Finaliza assim, ó. Você vai fazer só o slide aqui, né? Só com esse dedo aqui mesmo, arrasta aqui, ó. Ficando assim, né? Fazer pela última vez aqui, a gente encerra o vídeo, beleza? Ficando assim, ó. Vou fazer mais uma vez aqui pra não ficar dúvida, né? Ficando assim, ó. Ficando assim, ó. Ficando assim, ó. Ficando assim, ó. Beleza galera, continue curtindo o canal, a galera que está chegando aí se inscreva, deixa seu like, a galerinha que já está inscrito aí deixa seu like, né? E não se esqueça que solo sem complicação, só aqui no canal do Guto Maranhão, beleza? Espero ter ajudado com mais um vídeo, um grande abraço a todos e até o próximo!